Clash Royale Você gosta de Clash Royale? Fala galera, estamos aqui a mais um vídeo Bom galera, porque eu estou aqui para vocês estando ouvindo? Porque eu prometi que eu ia ter um vídeo quando meu canal chegar a 6 inscritos E prometo, eu já estou prometendo que quando meu canal chegar a 10 inscritos A 10, eu vou fazer live Eu vou fazer live, eu vou tentar Se eu não fazer live no Youtube, eu vou fazer Nanonolive Depois eu faço o nome do Nanonolive Porque tem, porque não tem mais Vigia mais infinitas Eu quero abrir um baú de cobre Baú noob, vai? Vai tomar baú nobre Ah, vai tomar baú pro Finalmente, o baú pro deve ser bem legal Não, 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 não O baú hacker Igual de homem frequente Bem, vou ser bem legal Sem um águia Juninho Vigia mais E ação é um dia é um dia mas o cara está tãoinho é o que é que você pode nossa 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 Eu não entendo nem a dor Fala galera No vídeo de hoje Eu ta Criando uma historinha A princesa E o príncipe Era uma vez uma princesa e um príncipe Que estavam no Clash Royale E foram parar Eu não faria O príncipe foi o primeiro local Ele era uma tranca O príncipe foi o primeiro Mas acabou lufando depois Entendi E o véio E o inimigo estava bugado Pensando um monte de coisa O que é? 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 Depois de um tempo O Bárbaro Sê O que é? o príncipe volta para a batalha eles são jovens que não é um cavaleiro vai conseguir vencer é uma vez que vai te ajudar alguém e eu não consigo não foi difícil um pouquinho de papo vamos olhar para a próxima parte da história bom, depois eles procuraram mais uma batalha e dessa vez eu ia pensar primeiro que atacou e o príncipe foi depois porque o príncipe também era leal e o príncipe era o que eu tive a maior saudade quando de repente o mega cavaleiro chegou para matar todo mundo ele matou ele ainda ele queria que e vamos bom vocês viram esse combo? é inesperado aqui os bárbaros violites e a princesa aqui para atacar o o o o o o o o Eu não estou fazendo história não. Por que? Eu tenho uma carta. Quem que usou? Eu estou pegando aqui tudo. Vamos gastar toda a minha gema. 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 Eu estou pegando a minha gema. Eu estou pegando a minha gema. Que moeda que eu tenho. Eu só abro um bolso. Nas batalhas amistosas. Todas as conquistadoras. Olha a princesa. Olha a primeira de novo. Enquanto os bárbaros. Já começam atacando. Ele levou na princesa. O cara é bom. O cara é bom. O cara era tão bom. O cara é tão bom. Já começa atacando. Ele dá vontade. E o rei. Tô com muita vontade de trocar mais parque. Meu Deus. Ele perdeu. Então não sei o que eu coloco. Mas aí uma hora ele colocou mais parque. E ele perdeu. E assim. E esse foi. O vídeo. E eu só vou fazer agora. Live. Quando chegar a 10 inscritos. E o vídeo vou fazer. Quando chegar a 7 inscritos. Eu vou fazer. Eu só vou fazer. Quando chegar a 7 inscritos. Eu só vou fazer. Live. Quando chegar a 10 inscritos. Ou mais uma aqui. Quando. O golem. Começou atacando. As torres. Todos os personagens. Se querem. Impressionados. Por quê? O que aconteceu. Que acelerou outra partida. Não mano. Oh my god. Oh my god. Estou brincando. E o que aconteceu. Que acelerou outra partida. Eu não queria abrir um barulho, agora eu já abriu, rapidinho eu chamo pra você acabar com o seu casco Como é que a Valeu era ruim, hein? Não deu nada ela, ela gosta melhor do casco de coletivo Aqui no ultimo Tem essa bojinha, sai também, mas a ultima seja... Não seja leidária Seja leidária vai demorar muito Ai, meu Como é que eu queria que elas fossem... Quando eu queria que elas fossem leidárias, elas não eram Como é que eu só fiz todas as cartas do jogo? Por quê? Vamos lá uma bájada, devia ir aqui Aqui vai, é que é o primeiro O primeiro vai ser boa Aqui não... Primeiro vou ter o JaSpar Não, não, não... Como é que aguja com isso? O quê? Apa? Eu não vi nada, mano. Cadê a galera? Abreu da água. Bugou. Cadê a me dá o sorriso? Eu não vi que vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu esqueço que eu tava gravando. Por isso que eu não falei nada. Mas tá indo para as coisas. Eu pensei que eu tava jogando assim. Sem gravar. Ai, mano. Ai, mano. Tchau. Tá gostando? Tchau. Tchau. Obrigado.